É o Halloween da Escola de Inglês Jack and Jill. Patrícia Marques de Oliveira é coordenadora da Escola de Inglês Jack and Jill. Patrícia, esse Halloween, vamos começar tudo outra vez, como fazemos todos os anos. É uma festa tradicional dos Estados Unidos. Isso, é uma festa que remonta a tradição e cultura dos países que falam a língua inglesa, principalmente os Estados Unidos, o Canadá, a Irlanda e o Reino Unido. É uma festa muito antiga, começou lá atrás, com os celtas, e que ao longo dos anos veio se modificando, tomando até carácter diferente. Hoje ela é a festa das bruxas. Ela é comemorada no dia 31 de outubro, porque nesse dia acreditava-se que os mortos voltavam à terra para visitar os seus lares e para indicar o caminho para os seus familiares. Então as pessoas se vestiam de monstro e bruxo e fantasma para se misturarem entre eles e não serem conduzidos. É mais ou menos isso. E as crianças curtem, porque amam, não é? Amam. É o mês inteiro, desde o dia 1º de outubro, a gente faz comemorações com eles. Então vai desde o Paz de Brom, todo mundo passando a vassoura um para o outro. Aquela brincadeira. Isso, é. A gente faz algumas inserções de teatro, vem os artistas para brincar com as crianças e fantasia, e os monstros vão assustando as turmas na classe, eles adoram, eles ficam esperando. A gente faz vários torneiozinhos entre eles para descobrir quem que é a Frank's Teacher, quem que é o monstro, entendeu? Então é o mês inteiro de comemorações, eles amam, amam de verdade. E tem aquele trick or treat? Doces ou travessuras, né? Nós vamos agora às 7 horas subir no trenzinho com as crianças, aí nós vamos passar na casa de alguns alunos, e aí lá as crianças cantam uma musiquinha em frente à casa, os pais nos recebem ali na porta, na calçada, e aí a gente fala, eles falam o trick or treat, né? Que é doces ou travessuras. Aí o pai primeiro brinca um pouquinho, falando que é travessura, aí as crianças vaiam, gritam, aí depois perguntam novamente trick or treat, aí os pais falam treat, né? Quer dizer que tem os docinhos. Aí nós entramos na casa, bebe, come, fica ali um pouquinho, subimos no trem e voltamos para a escola. E aí a festa continua aqui, até 11 horas da noite, com mais diversão para as crianças. E agora eu estou vendo que eles estão chegando, eles já comem o cachorro quente, tomam refrigerante. Isso, tem muitos que vêm direto da escola para cá, né? Então a gente já serve alguma coisinha para eles não ficarem com fome, mas aí, como eu disse, nas casas os pais também servem alguma coisa. E quando a gente volta para a escola, aí tem hambúrguer, crepe no palito, churros, muitos docinhos e cachorro quente, sorvete, a boatinha que eles adoram também, ficam dançando aí, morrem de paixão, é uma gracinha. E o bacana é que tem os alunos mais velhos, que são os que estão se formando, do Avançado 2, que são os nossos alunos de 16, 17 anos, que eles ficam contando a hora de chegar para eles irem atrás do trem, fazer o século e participar da festa também, assustando os menores. É uma festa de integração da escola inteira, é muito bacana. Você sabe que você está muito bem com o seu machucado aí no rosto. Você nem me pergunte o que é isso, que eu nem sei o que é. Agora, a hora que eu entrei, eu vi a Nilá. Nossa querida e saudosa, Nilá. Ela já morreu há quantos anos? Há um ano e 11 meses já, foi lá em São João, um ano e 10 meses. E essa é uma festa que para a gente é um motivo, é uma festa muito especial, porque ela adorava essa festa, entendeu? Então ela se caracterizava todinha, ela curtia a festa com essas crianças, era um momento muito especial para ela. E para a gente também, a gente quer sempre fazer bacana, como se ela estivesse aqui, que aliás ela está aqui. Lógico. Um pouquinho, com certeza, é. E o Jack and Jill fica aqui? Na rua Marechal de Odoro, 1744. Telefone? 3623-0496. A SEMO. I think you better call. Ghostbusters! Ow! Who you gonna call? Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Uh... Think you better call? Ghostbusters! Happy Halloween! Ghostbusters! I can't be... Who you gonna call? Ghostbusters! Louder! Ghostbusters! O que você vai chamar? Ghostbusters! O que você pode chamar? Ghostbusters! O que você vai chamar?